Oi, oi! Tô aqui de volta pra poder falar de você não tá convidada pro meu Bar Mitzel, novo filme do Adam Sandler na Netflix. Já assisti, já tá disponível, inclusive, na plataforma. Então, vou falar aqui hoje o que que eu achei, mas antes eu quero que você, ó, curte esse vídeo, que a YouTube entende que vocês gostam do nosso conteúdo, aí o próprio YouTube recomenda pra outras pessoas, mas você também pode recomendar, tá? Pega o link aqui do vídeo, manda pros amigos, pra família, pra geral ficar por dentro, junto com a gente, desse novo filme. Bom, você não tá convidada pro meu Bar Mitzel, conta a história de duas amigas que elas, desde criancinhas, elas sonham em ter um Bar Mitzel ali que elas acham que seria épico, né? Com entrada triunfal, com atrações, com os amigos e beijo nos crushes, enfim, aquela coisa toda que os adolescentes amam. Pra quem não sabe, né, o Bar Mitzel no judaísmo é quando se apresentam ali os jovens pra sociedade, vamos dizer assim. Seria mais ou menos como se fosse uma festa de 15 anos. E aí o que que acontece? A filha do Adam Sandler, que na realidade é a filha dele, inclusive na vida real, a Sunny Sandler, é a personagem principal, e aí ela tem um crush ali num garoto do colégio, só que, sem saber, essa amiga dela, que elas têm esse planejamento de vida toda, né, do Bar Mitzel, também tem um crush nesse menino. E esse garoto se interessa por essa amiga, e os dois acabam ficando, e aí ela vê, e aí sabe aquele drama de adolescente que acontece, e começa a acontecer ali situações onde as duas rompem, né, e aí uma fica com raiva da outra, acaba que os adolescentes inconsequentes tomam atitudes inconsequentes, e que tem ali as suas consequências. E o filme, apesar de ter um foco no público jovem, né, ele consegue dialogar com todas as idades, porque é um filme pra família, e o engraçado é que o Adam Sandler, ele tá ali como o pai dessa menina, só que você é acostumado a ver ele como o protagonista, né, mesmo quando o filme tem ali outras temáticas, né, mas nesse ele tá ali como um coadjuvante mesmo, né, então é até a gente curioso, né, ver o Adam Sandler nesse papel ali, sem ser do principal mesmo do filme, que fica o protagonismo pra filha dele. E você consegue ver o quão cruel os adolescentes conseguem ser, né, neste período da vida, com as suas atitudes e as suas ações, não só consigo mesmo, mas com os seus colegas e amigos. O filme é baseado num livro também, e no geral ele é assim, muito bonitinho, né, no final você vê ali também uma mensagem muito bacana sendo transmitida, e eu acho que dessa vez muita gente não vai ter o que falar mal de um filme do Adam Sandler, né. Uma outra curiosidade é que além da filha dele ser a protagonista do filme, a outra filha dele, a Sadie Sandler, também tá no filme, também fazendo uma outra filha dele, né, a filha mais velha dele, e a mulher dele na vida real também, a Jackie Sandler, também faz uma participação no filme, só que dessa vez ela não faz a mulher do Adam Sandler, né, ela faz a mãe dessa melhor amiga da filha dele, né. Enfim, gente, quero saber se vocês já assistiram, coloca aqui nos comentários, e se você não assistiu, se ficou nas expectativas aí, quero saber quais são, tá bom? Se inscreva no canal, que aí o YouTube entende que vocês gostam do nosso conteúdo, e aproveita também, ativa as notificações, porque só assim você fica sabendo quando tem conteúdo novo pintando por aqui, fechou? A gente se vê numa próxima, beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau.